Um papo reto, aprendi com a vida a ficar esperto Tô sem tempo e sempre quem tá mal tá perto É falar mal fala, mas onde cê tava? Enquanto a gente segue construindo o nosso no quieto Atividade dobrada, mente tá focada Eu vou vencer, eu sempre quero mais Posso mais Eu vou vencer Pera a caminhada, sempre tá com o macho Independente da situação que vem a frecha Às vezes me encontro perdido em meio a um labirinto Mas vou sair dele derrubando todas as paredes Quer falar, mas nunca construiu nada Tô sem tempo, então vamos debaixar Mas é puro e na força risada Sempre atento pra falar, dona, dona, minha caminhada Quer falar, mas nunca construiu nada Tô sem tempo, então vamos debaixar Mas é puro e na força risada Pega a visão, a sua inveja não vai falar Daí da lama, diamante lapidado pelo sofrimento Almejando a vitória que eu vou buscar Viajando intensamente contra o tempo Via bem de longe, uma luz a me iluminar E nesse tempo eu já mandava as puras no chuveiro Para a cita de vivência pra te relatar Filho de professora e de pai pedreiro Que ralava o dia inteiro pra ver a vida mudar Entre o leste de São Paulo, o clima é texto Onde o couro come, o filho chora e a mãe não vê Onde tem tripeira, tela com goteira Criança na feira, implorando o alimento pra poder comer Oh Senhor, me livre da maldade desse mundo E me guarde quando eu dobrar o joelho Que eu sei que esse mundo é sujo E a minha parte eu tô fazendo Oh Senhor, me livre da maldade desse mundo E me guarde quando eu dobrar o joelho Eu sei que esse mundo é sujo E a minha parte eu tô fazendo Por evitando vários vícios, quebrando o vício dela Sempre no compromisso de barulho Nas favelas, viciado em alcançar Se supera, dobra, meta, lançando superação Na mente de toda a minha quebra Tripeira Já foi tudo que eu tinha pra pôr nas minhas letras Mesmo esgotado, me enche de fé Pra persistir e persistir pra transbordar Não pra guardar o que é bom só pra mim Buscar superação no Google Que vai tá o meu nome Fé batendo nos grave Dinheiro sempre foi meu serve Não vai ser meu rei Vou pôr no bolso e não na testa Pra mostrar quem manda e quer Se me faz falar Quem é que vai fazer Visão, quem vai mostrar Será que alguém quer ver? Estado que interessa Fela vida não é novela Guerreiro de fé Nógele vai pagar pra venha Quantas pedras no caminho pra parar Quantos no meio Desistiu de acreditar Até a rotina foi inimiga pra cansar Mas a fé no alto me levou a acreditar Quantas pedras nunca vi o papará Mas a fé no alto me levou a acreditar Desde cedo o menor foi crescendo Desenvolvendo o trauma da vida Bate em cima a super a turma E eu olhei pra minha mãezinha É questão de tempo Aquela casa com piscina Se pro apartamento E eu vou que vou que Nóis chegou em baço Que o mundo que gira Que bate em cima de nave Nas piscas pegando a mais linha Só cortando o vé Tempo da tripeira Rima na ladeira Passando o veneno Hoje nóis amassa Na levada Milionária Só curte o homem E não vai ser quem bicar Calma, baby, relaxa Que eu não posso me atrasar Que eu ando sem tempo Viver no momento Que eu ando sem tempo Ó Deus, eu peço perdão Por todos meus erros Vida do maloqueiro Passei vários venenos Hoje nóis corta o vento Hoje nóis corta o vento A profecia se compreende Cê vai ficar de qual lado? De luta e vão pra guerra Eu chamo revolucionário Vencer ou vencer Perder tá fora dos meus planos Sem desanimar É carta fora do bará O tempo é passageiro E mesmo assim ele avança Coloca num instante A missão bem sucedida Reflete no olhar Os fatos da sua infância Cê lembra que ele escreve Quando a fase era sofrida O anjo me disse Que esse era o meu momento Eu já passei veneno E mereço onde não está Por isso que você vai superar Todos os seus medos Avante meu guerreiro Não é fácil, vai chegar Já passei sufoco No decorrer dessa vida Baixa nos objetivos Meta de vencer na vida Filho da dona Sônia Ali num prato de comida Que é o conforto do Nike E o ronco da taigueira grita Veneno eu passei Vários me tiraram Mas não recuei Até eles se calarem Tanto jejuei Várias noites em claro Em prol do objetivo Pois eu sou talento raro Agora eu me vejo Olhando o futuro Minhas escolhas Não foram em vão Pessoas e opiniões Eu sei que sempre mudam Mas o meu coração não Oh Senhor Me livre da maldade desse mundo E me guarde quando eu dobrar o joelho Eu sei que esse mundo é sujo E a minha parte eu tô fazendo Oh Senhor Me livre da maldade desse mundo E me guarde quando eu dobrar o joelho Eu sei que esse mundo é sujo E a minha parte eu tô fazendo Oh 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 J.I.N.A.W.E. Oh 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 Oh